Final do dia 1 ano, Knockout Figueira Poker Tour. O torneio conta com um buy-in de 165€, 100€ para o Price Bowl, 50€ para a Bounty. Neste primeiro dia contamos com 73 jogadores. Jogamos até o nível 9, com blinds a 500 mil e neste momento restam apenas 12 jogadores. Rui Salgadinho é o chip líder, com cerca de 130 mil fichas e 10 cartões de Bounty. Andou a eliminar muita gente. Vocês já sabem, amanhã a ação vai recomeçar, vamos repetir o dia. É o dia 1B, com na mesma 9 níveis e contamos com quase 200 jogadores para o dia 1B. Toda a ação vai estar no PokerPT.com, o resumo do dia também. Vocês já sabem, contem connosco e vejam o Live Report do PokerPT.com. Tchau.